Fala pessoal, aqui é o FJB trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez assim um vídeo de conteúdo, não um gameplay, ok? O motivo desse vídeo foi a ideia dele surgiu através de uma pessoa que eu fui na casa dela hoje, que era aniversário dela, e eu fiz um negócio com o computador dela lá para pegar um arquivo de outro computador, que era um compartilhamento de pasta. Ela falou, pô bacana, tal, tal, eu não sabia fazer isso, por que você não coloca no seu canal? Ela falou, ah beleza, eu vou colocar, para poder às vezes ajudar também alguém outro aí, que tiver dúvida, eu vou ensinar a fazer um passo a passo aqui, um compartilhamento, ok? Então, vamos lá, primeiramente, você precisa criar uma pasta no seu computador, não importa onde for, eu recomendaria geralmente no C, mas nesse caso eu vou fazer na minha área de trabalho. E você vai apertar o botão direito do seu mouse e, novo, pasta, ok? Ah, eu esqueci de uma coisa, a minha área de trabalho está desabilitada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar ela por aqui, aí você vai, compartilhamento, compa... Compartilhamento, ok? Ah, eu vou apertar aí, ó, vocês estão ligados, né? Oi, tchau! Ok, compartilhamento, certo? Ahn... Você vai em propriedades, Compartilhamento, Compartilhamento Avançado, Compartilhar a pasta, Depois, você pode, se quiser, ah, colocar comentário, Blá, 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 Ou, não, é diferente. Normalmente, eu coloco, geralmente, 5 pessoas, Porque, Se você tiver muita gente conectada, Pode causar lentidão, Beleza? Então, normalmente, O que você escolhe aqui é, É, controle normal, alteração ou leitura? O que cada um faz? A leitura, a pessoa só permite, Que a pessoa que quer acessar, Apenas, leia, Execute. Alteração, a pessoa pode salvar, Pode mover, Pode fazer o que quiser. E o controle total faz tudo. Eu, normalmente, deixo, Essa opção. Ok. Ok. Beleza. Tá compartilhado. Aí, você vai, No, Em editar, Em segurança, né? Editar, Adicionar, Você vai colocar, Todos. Por que todos? Ah, Você, Não tem, Como você não tem um servidor, Você não tem um servidor, Dedicado pra isso, Um DNS, É, Você não tem controle de usuário. Então, Você, Todos, Qualquer pessoa que acessar, Ou de polícia diferente, Consegue acessar essa pasta. Por que cada computador, Pode ter uma política diferente, Entendeu? Então, É, E por isso que coloca o Todos. Aí, você vai, Nele, né? Naquela pasta, Editar, Adicionar, E escreve todos. Você vai, Você vai perceber que eu tinha clicado aqui no modificar. Também, Exer, Coloca aqui, Ok? Que é aqui que vai dar a permissão dele, De modificar. Você vai dar ok, Ok. Aí, Você vai, Verificou isso aqui, Fechar. Beleza? Bom, Qual que é o próximo passo? A pasta está compartilhada, E já está com a política de segurança, Liberado. Você vai na sua rede, Botão direito, Abrir, A central de rede de compartilhamento. Em seguida, Você vai ver, É, Essa página aqui, Certo? Você vai vir aqui, Alterar as configurações de compartilhamento avançado, E, Vim, Descer a imagem, Provavelmente vai estar assim, Ah, Na sua rede particular, Tal, Você vai clicar em todas as redes. Você vai procurar, A última opção, Compartilhamento protegido por senha. Por que desabilitar? Você pode deixar, Habilitado. Caso seu computador tenha senha, Você passa a sua senha para a pessoa, Que na hora que a pessoa conectar no seu computador, Vai pedir a senha. Para você não quiser fazer isso, É só você vir aqui, Desabilitar, Salvar alterações. Ok? Em seguida, É só você fazer o teste. Você vai lá na rede, Vai procurar o nome do seu computador, A pasta que eu criei, E, Você vai ver, Alterar. Vamos criar um arquivo aqui, Teste, Eu vou abrir, Você vê que eu estou em rede, Rede, Meu nome do computador, E, Compartilhamento. É apenas um teste. Obrigado. Beleza? Então, Vamos salvar. Salvei. Fechei essa página, Para vocês verem que eu estou, Eu vou abrir, Onde está, Na minha área de trabalho, Compartilhamento, Teste. Ok? O arquivo, Que a pessoa, Aí a pessoa consegue agora, Acessar, O seu computador. Isso é claro, Se estiverem, Nas mesmas redes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Até a próxima, Galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.